Muito bem, Vida e Saúde está de volta, claramente vai ser daqui a pouco, o doutor César já está aqui comigo, mas antes eu ofereço aqui a revista Fique Leve para você, essa é uma revista de conteúdo de saúde, mas não só saúde física, como a gente tem falado aqui tantas vezes, vai tratar também de assuntos da emoção, como a emoção pode atrapalhar ou ajudar no processo da promoção da saúde, e também vai falar sobre como o desenvolvimento da espiritualidade traz benefícios para a nossa vida. E são quase 100 páginas, né Teru, de conteúdo excelente para você. Escrita por especialistas, por médicos, pesquisadores, ó, aqui no capítulo 3 eu separei aqui umas curiosidades, por que a gente precisa de água, por exemplo, você sabia que se você tomar água durante uma hora, de 10 em 10 minutos, só esse ato pode aliviar muitos tipos de dores de cabeça? Você sabia também que é necessário água para que os nossos ossos e juntas sejam lubrificados? Pois é, tem outras novidades aqui, e eu gostaria muito que a revista chegasse até você, e você não precisa fazer nada mais além de ligar para a gente. Isso mesmo, você não precisa pôr a mão no bolso, põe a mão no telefone, liga para a gente 0 operadora 12 21 27 31 21, ou então manda um zap aqui para a gente 0 12 9 8 1 0 0 16 15, e escreve lá no whatsapp. Quero a revista Fique Leve, a revista que a Teru e o Dr. César oferecem no Vida e Saúde, e a revista chega para você sem custo nenhum. Vai sem medo, liga aqui para a gente, tá? Agora, eu quero falar com você, na verdade, eu não, o Dr. César vai falar com você, que é impulsivo, ou você que convive com aquela pessoa que tem dificuldade de controlar, de gerenciar as emoções. Vamos ver agora no Claramente esse assunto interessante. Olá, que bom ter sua presença aqui no Claramente. Se você quiser assistir os Claramente anteriores, você pode acessar o site do programa Vida e Saúde em novotempo.com.br, Vida e Saúde, e ali você procura pelos Claramente já gravados. Eu aconselho a assistir o programa todo, mas se quiser só o Claramente, você pode achar uma lista deles ali. Você também pode assistir os programas já gravados no YouTube, é youtube.com.br, Vida e Saúde, NT, NT de Novo Tempo. Você clica ali em playlists e você verá na próxima página os programas Claramente, todos os que nós já gravamos ali. Veja aí na sua tela esses endereços do Claramente na internet. E também, cada semana, você pode ler um artigo sobre saúde mental com temas variados, geralmente com uma página e meia, é no meu site doutorcesa.com.br. Preste atenção que é doutor por extenso e o meu César é com S, não é com Z, ali no final. Tempos atrás eu recebi uma mensagem com uma imagem de um cachorro pulando no precipício, tentando abocanhar uma ave que voava ali, você pode ver na sua tela. O autor colocou junto dessa imagem, três frases como lições que podemos aprender. Refletindo sobre a atitude do cachorro e sobre as três lições mencionadas, eu pensei numa quarta lição. Vamos dar uma olhada agora sobre isso. A primeira lição que podemos tirar ao olhar essa imagem é que, às vezes, a melhor resposta diante de uma provocação é não lutar. Existem pessoas descontroladas que gostam de guerrear contra os outros, parecem que adoram discutir. Algumas ficam tão preocupadas em provar que estão certas que parecem que preferem brigar do que evitar a discussão, manter amizade e ter serenidade. Para essas pessoas cabe o seguinte pensamento, você quer ser feliz ou ter razão? Neste grupo de briguentos pode estar os que se sentem valorosos ao brigar, falar alto, disputar com outros. Por que não pode se sentir de valor sem criar guerra emocional com as pessoas, não é mesmo? Será que foram vítimas de um pai ou mãe também agressivos verbalmente, tendo copiado esse papel deles? Mas copiar comportamentos ruins dos pais não é algo que não tem jeito, graças a Deus, e não deveria ser usado como desculpa para permanecer na mesma atitude ruim. Cada adulto consciente tem a possibilidade de escolher um comportamento melhor ou pior. O primeiro passo é não fugir da verdade sobre si mesmo. O segundo é decidir agir melhor. Para pessoas sem controle emocional, que costumeiramente machucam os outros, cabe o seguinte pensamento. Se você não procurar a cura do que te feriu, você vai sangrar em cima de pessoas que não te cortaram. Ou seja, muitas pessoas em sua vida hoje não são culpadas dos traumas que você viveu lá no seu passado infantil, na sua família de origem. Uma segunda lição que podemos tirar do cachorro que pulou impulsivamente no precipício, tentando pegar a ave que voava ali, é que nem todas as oportunidades são para serem agarradas. Algumas são armadilhas. Existe nessa vida uma guerra entre o bem e o mal. Você pode ter um alvo de valor em sua vida, dar passos para atingi-lo, quando surge uma oportunidade de fazer outra coisa que até poderia render dinheiro, status, fama, mas que pode ser um ataque contra você para lhe tirar do caminho certo. Então, preste atenção. A terceira lição pode ser a de que uma pessoa pode se tornar tão determinada a destruir outra pessoa que fica cega e acaba destruindo a si mesma. Você já viveu isso alguma vez na sua vida? Você tentou destruir um relacionamento por causa de sua paixão para com alguém comprometido com outro? Se fez isso e ainda não sente que destruiu também a si mesma, a si mesma, é porque sua mente está em defesa, em negação da verdade, que mais cedo ou mais tarde virá a consciência se você não fugir da luz. A mentalidade destrutiva destrói o psiquismo ou a mente de quem pensa e age assim. Aliás, a palavra de Deus fala disso, por exemplo, em Salmo 34, no versículo 21, está escrito assim, a malícia matará o ímpio. Ímpio é uma pessoa dolosamente má, ou seja, ela escolhe agir com maldade, com corrupção e com mentira. Ela pode pensar que está em vantagem porque acumula fortuna, por exemplo, mas a malícia o está destruindo. Um quarto item sobre a figura do cachorro tentando pegar a ave e caindo no precipício, que não está no texto original que eu recebi, pode ser expresso assim. Uma pessoa impulsiva geralmente deixa a sua emoção ou sentimento ficar à frente da sua cognição ou do seu pensamento, ao lidar com os outros e com ela mesma. Eu vou explicar. Com frequência, se confunde espontaneidade com impulsividade. Muitos colocam como sinônimos, mas não são. Eu gostei de um dicionário que define espontaneidade como desprovido de afetação, em que há simplicidade e originalidade, naturalidade. E a definição de impulsividade, neste mesmo dicionário, diz que é aquele que se comporta por impulso, que age sem reflexão, irrefletido, que tem facilidade para se enraivar, genioso, sujeito irritadiço. As crianças são espontâneas, mas elas não são necessariamente impulsivas. Alguém espontâneo parece ser mais honesto emocionalmente por revelar suas ideias, seus sentimentos, seus pontos de vista com sinceridade. Eu gostei do conceito no dicionário de espontaneidade como desprovido de afetação. Uma pessoa afetada é definida como aquela que tem falta de naturalidade, que age ou se comporta de maneira artificial, sem autenticidade, que exagera na forma como expressa seus sentimentos, tem um comportamento repleto de fingimento, falso. Um tipo de afetação é a chamada histeria, que é um comportamento com superficialidade, em que o raciocínio da pessoa está fraco, e assim ela não raciocina com equilíbrio, deixa as emoções tomarem as redes de si naquele momento. A doutora Lee Veyland, médica psiquiatra que ensinava, era professora da Universidade de Harvard, em uma de suas definições sobre saúde mental, ela diz que saúde mental tem que ver com ter as emoções, sem deixar que elas tenham você. Aliás, esse é o conceito bíblico que o apóstolo Paulo, iluminado por Deus, recomenda ao dizer lá em Efésios, no capítulo 4, verso 26, iraivos e não pequeis. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Tenha emoção, no caso a raiva, mas não deixe que ela leve você a fazer besteira, a pecar, machucando as pessoas e você mesmo. Como se adquire controle emocional? Fazendo o diferente do habitual. Lutando contra a tendência básica de funcionar como vinha atuando e tomar atitudes diferentes com a consciência de que será melhor para o desenvolvimento pessoal. Também lutar contra a crença popular de que tem que tomar remédio controlado para ter controle emocional. Outra coisa é parar de ficar culpando as coisas e as outras pessoas pelo seu descontrole e também interromper pensamentos destrutivos que brotam na mente e escolher os melhores pensamentos. Outra coisa é sentar no banco do carona, deixando o Criador do Universo dirigir sua vida, abrindo mão do controle. É isso que eu queria compartilhar com você hoje. Até o próximo encontro. Paz, luz e autocontrole. É isso aí, olha só que legal. E está chegando a hora da culinária aqui no Vida e Saúde, mas eu vou fazer um intervalo rapidinho e eu volto com esse empadão de legumes cremoso para você aqui no Vida e Saúde. Não sai daí, eu já volto. Música 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 Música